Chegamos! Olha nós aqui mais uma vez, é isso aí! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Pronto para mais uma jornada, mais uma caminhada, buscando aprender matemática da melhor maneira que a gente conseguir. Tá bom? Essa aula é para você, querido e querida estudante do sexto ano, foi preparada com muito carinho. Tá bom? Bom, vamos àquele momento de apresentação, muito embora eu sei que você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, um pouco das minhas características, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, eu visto nesse momento uma camisa azul marinho e por cima um jaleco branco e aqui no ambiente onde eu estou gravando essa aula para você, atrás de mim tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tudo bem? Então vamos lá? O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Hoje, a gente vai aprender a transformar unidades de medida. Pois é, medidas que é uma coisa que a gente já vem estudando aí há algumas aulas. Mas a gente vai entender isso melhor conforme a aula for acontecendo. Belezinha? Belezinha? Então vem, que eu quero fazer aqui um exercício de memória com você, né? Exatamente, um exercício de memória. Para ver se você lembra de coisas que a gente viu em aulas anteriores e que são importantes, né? Para essa aula aqui e agora, nesse exato momento. E como é que vai ser esse exercício de memória? Olha só, eu vou querer que em um minutinho, você pegue o seu caderno aí, escreva nele o maior número de palavras que tem relação com esse tema medidas. Como assim, professor? Eu vou soltar aí um reloginho na tela de um minuto e nesse um minuto você vai escrever no caderno todas aquelas palavras, né? O máximo de palavras, o maior número de palavras que você conseguir e que tenham a ver com esse tema chamado de medidas. Tá bom? Tudo bem? Ficou entendido? Então vamos lá, você vai escrever, tá? Você está escrevendo e eu vou colocar um reloginho aí de um minuto na tela para você. E aí Pronto, voltamos. E aí, quantas palavras você conseguiu escrever? Escreveu bastante? Bom, eu tenho certeza que sim. Quem sabe você lembrou assim de comprimento, que é uma coisa que tem a ver com medida, né? E aí escrever essa palavrinha. Quem sabe você lembrou assim de massa, que também é uma medida. Escrever essa palavrinha, sei lá, ou às vezes metro, centímetro, litro, mililitro, enfim. Enfim, palavras que tenham a ver com esse tema chamado de medidas e que a gente já vem estudando aí há algumas aulas. Tá bom? Conseguiu lembrar? Trouxe algumas coisas à memória? Belezinha, então vamos avançar. Bom, aparece um objeto aí agora na tela para você e eu te pergunto o que é que esse objeto faz. Esse objeto, ele é um instrumento de medida. Pois é. E ele mede o quê? Com certeza, eu tenho certeza que você já viu esse instrumento de medida em algum lugar. Ele é muito comum da gente ver em construção de casas, por exemplo, né? Ou quem sabe na confecção de móveis, né? Esse instrumento aí é a treina, a gente chama de treina, não é isso? Pois é. E esse instrumento aí a gente consegue medir um bocado de coisa, né? Muitas coisas. A gente consegue medir alturas, larguras, né? Mas de uma forma geral, esse instrumento, ele mede comprimento. É isso aí. Comprimento. Não é cumprimento, ok? Cumprimento é assim, ó. Oi, oi, tchauzinho. Cumprimento tem a ver com a medida, é um tipo de medida, tá? Então, a treina, ela é usada para medir comprimento. E comprimento é uma medida muito, 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 muito usada em situações do dia a dia, né? Vários profissionais ligados à construção, à confecção de coisas, né? Fazem uso desse importante instrumento. Quem saiba, né? Você não tem ele aí na sua casa, porque talvez o seu papai use, né? Ou a sua mamãe também use esse instrumento. Então, é isso aí, certo? Estou aqui preparando a sua mente, né? Para a gente falar desse tipo de medida aí que tem a ver com comprimento. E como fazer transformações com ele. Que transformações, professor? Calminha, que já já a gente chega lá. Tá bom? Vamos avançando? Então, vem comigo. O que significa comprimento? Essa pergunta é para você que está aí, do outro lado da tela. Seja da TV ou seja de um celular, né? O que é que significa comprimento? Comprimento, a gente já sabe que é uma medida, né? Mas, como dizer assim, de uma forma bem simples, o que é comprimento? Olha só, vem comigo aqui. Comprimento tem a ver com dimensão horizontal. O que é horizontal? De uma forma simples de entender. Horizontal tem a ver com o que está deitado. Então, uma divisão assim, ó. Uma divisão não, me perdoe. Uma dimensão no sentido horizontal, né? No sentido deitado, tem a ver com comprimento. E se essa dimensão horizontal, né? Deitado, é uma extensão, tá? Então, extensão tem a ver com comprimento. Ou ainda de uma forma mais simples. Quando você quer medir de uma ponta a outra ponta, né? Você também está falando de comprimento. Certo? Então, deu para entender o que é comprimento? Massa bacana? Simbora! E aí, agora que a gente vai começar a mexer com as transformações de unidades de comprimento. E a gente conhece algumas unidades de comprimento, né? A gente conhece o milímetro. A gente conhece o centímetro. Esses dois a gente consegue ver numa réguazinha escolar mesmo, tá? Talvez você tenha essa régua aí em casa. E tem também o metro, né? O metro também a gente consegue usar ali naquele objeto que eu mostrei há pouco tempo, né? É a treina, tá bom? Então, a gente conhece e sabe que existem essas três unidades de comprimento. Essas três formas de medir comprimento. Só que não existem apenas elas, tá bom? Existem outras. Vem aqui comigo. E quais são... Vou fazer que nem um bonequinho ali na tela. Quais são as outras unidades de comprimento, além do metro, do centímetro e do milímetro que a gente já conhece? Vem aqui comigo, porque se você não sabia, vai saber agora, né? E a gente tá aqui pra isso. Então, a gente vai entender melhor, né? A partir do que vai aparecer na próxima tela, certo? Na próxima tela vai aparecer algo e você vai ver que além daquelas três unidades de medida, existem outras. Bora entender isso de uma forma melhor? Vem aqui comigo, olha só, na tela, um mapa conceitual, né? Um esquema, tá? Então, o que é que a gente sabe sobre comprimento? Comprimento, né? A unidade padrão, a unidade que é o espelho para as outras unidades é o metro, tá? Para medir coisas menores que o metro, a gente vai usar os submúltiplos, que estão ali do lado direito, em laranja. E quem são esses submúltiplos? O decímetro, o centímetro que você conhece e o milímetro, tá bom? Essas três unidades são submúltiplos do metro, porque submúltiplos está abaixo do metro. Servem para medir coisas menores que o metro. Agora, lá do lado esquerdo estão os múltiplos, em verde. Esses servem para medir coisas maiores que o metro, né? São para grandes comprimentos. E quem são eles? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Olha só, o quilômetro também é uma que você conhece, né? Pois bem. Bom, e o que a gente pode fazer com essas coisas? A gente pode transformar uma nas outras. Por exemplo, eu posso pegar uma coisa que está em centímetro e mudar para decâmetro, por exemplo, ou vice-versa. Eu posso pegar uma coisa que está em quilômetro e mudar para decímetro, por exemplo. Então, essas são as transformações. Mudar de uma unidade de comprimento para outra unidade de comprimento. Tranquilo? Massa? Belezinha? Simbora? Partiu? Porque agora a gente vai ver como é que funciona isso, né? Como é que faz essas transformaçõesinhas? Vem aqui, olha só. Mas vamos fazer assim. Até aqui, o que foi falado, o que foi transmitido, você entendeu? O quanto você entendeu da aula até esse momento, tá? Isso é importante. Isso é um momento que você vai olhar para você mesmo e vai se avaliar. Vê o quanto você entendeu da aula até esse momento. Mas eu quero que você avalie assim, ó. Aí na tela está aparecendo quatro opções. O número um, em vermelho, para pouco. Se até esse momento da aula você entendeu pouca coisa da aula. O número dois, em laranja, para metade. Até aqui, metade das coisas que a gente trouxe, você entendeu? O número três, em amarelo, a maioria das coisas, a maioria das coisas que a gente falou até esse momento da aula, foi o que você conseguiu perceber. E o quatro, em verde, você aprendeu bastante coisa, né? Do que foi falado até aqui, tá bom? Então eu vou te dar 30 segundinhos para você pensar e se avaliar. Pensar ali, né? O quanto você conseguiu entender dessa aula até agora. Olha só, 30 segundinhos. Faz essa avaliação. Esse momento é muito importante. Porque você percebe, né? Até onde você conseguiu entender. E a partir daí você vai, ó, prestar mais atenção, né? Ou menos atenção, caso você tenha entendido bastante coisa. Mas esse momento é muito massa e é muito bacana, né? Bom, acabou o tempo. E aí, conseguiu se avaliar? Até onde você conseguiu entender? Então, a partir dessa avaliação que você fez, vem aqui agora com a sua atenção e a sua concentração, né? Vamos agora começar a fazer aquelas transformações, né? Com as unidades de comprimento. Mudar de uma para a outra. Certo? Belezinha? Então vamos lá. Bom, esse esquemazinho que aparece aí na tela é o esquemazinho que nos ajuda a fazer transformações, tá? Começando ali da esquerda para a direita. KM, quilômetro, HM, equitômetro, DAM, decâmetro, M, metro, DM, decímetro, CM, centímetro, MM, que não é o chocolatezinho, milímetro, tá bom? O que são aquelas setinhas verdes ali em cima? Sempre que você quiser mudar de uma coisa para uma unidade que está à direita, você vai fazer multiplicações por 10. Como assim, professor? Digamos que eu tenho uma medida em quilômetro e eu quero ir lá para o metro, eu quero pegar isso que está em quilômetro e mudar para metro. Então acompanha a setinha verde até chegar no metro. E até chegar no metro vai dar três pulinhos. E cada um desses pulinhos você multiplica por 10. Por exemplo, 5 quilômetros, mudando para metro. 5 quilômetros vezes 10, vezes 10, vezes 10 de novo, a gente encontra isso em metro. Beleza? Deu para entender? Então de uma unidade para a direita a gente faz multiplicações e vai multiplicando por 10 até chegar aonde, até chegar na unidade que a gente precisa. No sentido, na direção contrária, pegando uma unidade à direita e mudando para unidades que estão à esquerda, a gente vai fazer divisões por 10. Por exemplo, se eu tenho ali algo em centímetro e quero encontrar isso em decâmetro. Então ali no centímetro, indo para a esquerda até chegar no decâmetro, tem três saltos e cada um é dividido por 10. Por exemplo, se eu tivesse 80 centímetros. Então divide 80 por 10, o resultado divide por 10 de novo, o resultado divide por 10 de novo. Esse último resultado seria a medida em decâmetros. Tudo bem, massa? Então é com esse esqueminha aí que agora a gente vai exercitar isso, né? Vê como funciona isso na prática, tá bom? Então bora entender isso direitinho. O legal é você ter aí seu caderno, tá? O caderno que você usa para estudar, um lápis, uma borracha, uma caneta. Para poder fazer anotações, deixar isso registrado, tá bom? Para que você possa consultar depois, para que você possa olhar depois. Então o primeiro exercício ali, o exercício de número 1, pergunta o seguinte. Quantos milímetros cabem em 2 metros? Ó, ou seja, 2 metros são quantos milímetros a gente precisa transformar esses 2 metros em milímetros. Beleza? E como é que vai funcionar isso? Olha só, metro, tá ali, circuladinho. Ó, são 2 metros. E a gente vai pular lá para milímetro, que está direito, ó. Pulando uma vez, vai multiplicar por 10. Pulando outra vez, vai multiplicar por 10 de novo. E pulando mais uma vez para parar nos milímetros, multiplicando por 10 de novo. E o que é que vai multiplicar por 10, né? O que é que vai sendo multiplicado por 10 aí? O número 2, que é os 2 metros mudando para milímetros. Então, 2 vezes 10, vezes 10 de novo e vezes 10 de novo. Só que tem um detalhe, olha só que coisa bacana. Multiplicar uma coisa 3 vezes por 10, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. A gente pode trocar isso por uma multiplicação só feita por mil. Porque 10 vezes 10 vezes 10 é mil. Então, a gente troca aquelas 3 multiplicações por 10 por uma multiplicação por mil. 2 vezes 1.000 vai dar 2.000 milímetros. Ou seja, 2 metros é que valem, né? Tem o mesmo valor de 2.000 milímetros. Tá bom? E aí, curtiu essa brincadeira? Massa, não é? Mas, vamos fazer mais um, né? Vamos fazer mais um para deixar isso bem certinho na nossa cabeça. Olha só. Exercício 2. Um muro será construído com 2 metros de comprimento por dia durante uma semana. Como assim, professor? 2 metros no domingo, 2 metros na segunda, 2 metros na terça, 2 metros na quarta, 2 metros na quinta, 2 metros na sexta, 2 metros no sábado. Em cada dia da semana, vai ser feito 2 metros nesse muro. A pergunta é, quantos hectômetros terá o muro ao final da semana? Então, veja, né? Que a gente precisa descobrir o quanto de muro no total vai ser feito durante toda essa semana. E depois, a gente vai mudar isso para hectômetro. Beleza? Vem aqui. Olha só que coisa bacana. 2 metros por dia. Em cada dia, 2 metros. E isso durante uma semana. Ou seja, uma semana tem 7 dias. São 7 números 2 aparecendo aí. Então, a gente faz 7 vezes 2 metros. Ao final da semana, a gente tem 14 metros de muro construídos. Só que a pergunta é que é isso em hectômetros. Ó. Então, a gente precisa mudar. Transformar esses metros em hectômetros. Olhando ali no esqueminha, circulando o metro, vamos procurar, né? Ó, o hectômetro indo para a esquerda. Até chegar no hectômetro, que é o HM, olha só. Vai haver duas divisões por 10. Certo? Foi para a esquerda. Então, o que é que vai ser feito? A gente vai pegar 14. Vai dividir por 10. Vai achar um resultado. Esse resultado vai, de novo, agora, né? Dividir por 10. Ali está dando 1,4. Dividido por 10. Certo? Usando uma calculadora, a gente faz isso muito rapidamente. Dá 0,14 hectômetros. Até aí, ótimo. A gente poderia parar aqui. Mas tem outra forma de fazer e mais rápida. Por que, professor? Porque dividir duas vezes por 10 é o mesmo que fazer uma única divisão por 100. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, a gente poderia pegar direto o 14, dividir por 100. E isso vai dar os mesmos 0,14 hectômetros. Ó. Então, veja que de um jeito ou de outro, o resultado, ele é o mesmo. E aí, agora? Agora ficou tudo mais fácil, né? Eu tenho certeza que sim. Tá bom? Mas eu quero, né? Que você faça agora sozinho. É, pois é. Vai aparecer um outro exercício na tela. E eu queria que você fizesse esse sozinho ou sozinha. Então, o caderninho, né? O lápis, a borracha, uma calculadorazinha pra facilitar as contas. E eu vou te dar dois minutinhos pra você fazer isso, tá? Eu solto um reloginho ali de dois minutos e nesse tempo você faz. Certo? Mas qual é a pergunta? Qual é o exercício? O exercício é esse aqui, ó. Exercício de número 3. Quantos centímetros, tá destacado em amarelo, são necessários para obtermos 5 decâmetros? Vou repetir a pergunta. Quantos centímetros são necessários para obtermos 5 decâmetros? Mas aí você fala assim, professor, eu preciso daquele esqueminha pra eu olhar, pra eu conseguir fazer. Não tem problema. Ele tá aqui, ó. E aí eu vou deixar ele na tela. E agora eu vou te dar dois minutinhos pra você fazer aí sozinho ou sozinha. Beleza? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica à vontade para usar a calculadora para tornar os cálculos mais fáceis, tá bom? Sem problemas quanto a isso, beleza? Uma outra dica, olha qual é a medida que você tem e procura a medida que você quer encontrar. Veja se isso está indo para a direita, no sentido das setinhas verdes, ou veja se isso está indo para a esquerda, no sentido das setinhas vermelhas. Tempo! E aí? Conseguiu fazer? Vamos corrigir isso? Será que está certo? Que rufem os tambores! Vamos lá! Bom, olha só! A gente tem 5 decâmetros e vai mudar isso para centímetros. Então, no esqueminha ali, circulando o decâmetro, eu vou pular uma casinha, multiplica por 10, pula mais uma casinha, multiplica por 10, e pula mais uma casinha, multiplica por 10, para parar nos centímetros, que é o que a gente quer, tá? Então, a gente vai pegar o 5 e fazer essa multiplicação por esses três números 10, tá? 5 vezes 10, vezes 10 de novo, e vezes 10 de novo. Mas tem um detalhe bacana aqui, ó, multiplicar 3 vezes por 10, a gente pode trocar isso para fazer uma multiplicação só, por quem? Pelo número 1.000. Por que pelo número 1.000, professor? Porque 10 vezes 10, vezes 10, o resultado é 1.000. Então, fazendo ali, 5 vezes 1.000, 5.000 centímetros, ou seja, 5 decâmetros vale a mesma coisa do que 5.000 centímetros. Olha só que bacana! Acertou, né? Eu não tenho dúvida disso, tá bom? E assim, para a gente fechar essa aula, eu quero te propor outro momento para você se avaliar também. Agora, toda a aula, né? Olhando toda a aula, o que é que você vai fazer? Escreva no seu caderno, né? Um comentáriozinho, não precisa ser algo muito grande, mas escreva, para deixar registrado isso, né? Um comentário sobre o que você mais gostou dessa aula. Porque, para você, né, encontrar o que você mais gostou, você vai ter que lembrar de alguns momentos dessa aula, certo? E nessa lembrança, você vai ver, ó, as coisas, né, que a gente viu e elas vão sendo trazidas na sua memória. Tá bom? Então, faz isso, né? Eu tenho certeza que vai ser bacana aí para você ver o que de fato você entendeu dessa aula. Bom, curtiu? Nós aqui curtimos bastante, né? Esperamos que você também. E vamos ficando por aqui, né? Desejando, né, já a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, tá bom? Vamos lá para o nosso lema, o nosso recado. Eu vou começar, você vai terminar. Matemática não é problema, matemática é. É isso aí. Até uma próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto